Não tem nem como você esperar isso depois do ódio e do ensinamento e de tudo que... Não é como se, ó, brigamos deu essa merda também. Morreu a treta, vai dá a mão. Vamos botar na camisa da amizade gerações e gerações ensinadas a odiar. É. Porque o colonialismo, ele é violência pura. Ele só consegue ser tocado adiante quando você enxerga o outro como bicho. Exato. Enxerga o outro como animal. É só assim. Você tem que enxergar o outro como sub-humano. É assim que os sionistas enxergam os árabes. Porque o que acontece também nesse período? Nós começamos a ter a ascensão de uma frente sionista que é a frente fascista. Existe um cara chamado Zev Jabotinsky que é o cara que funda o sionismo revisionista. É revisionista porque ele pega essas propostas de dois estados e fala assim isso aqui tá errado. A gente tem que ter um estado e o estado tem que ser grande. Inclusive ele tem que abarcar a Jordânia, parte da Arábia Saudita, parte da Síria e parte do Líbano. É a grande Israel. Como que isso vai abarcar? Na guerra. Tomando na bala mesmo. Não é falando assim, a Bíblia diz que esse território é meu. É tipo, esse território é meu porque eu conquistei ele na força. Essa frente começa a ganhar muita força. Em 31, eles fundam um exército paramilitar que é o Irgun. Que é um exército que inclusive era repudiado pela Haganah. Você vê, os próprios sionistas falavam, não mano, vocês estão passando um pouco nos limites. Isso aí é demais. Caralho. Porque cara, os caras miravam em civil mesmo. Eles iam pra matar civil. De propósito. Pra causar terror mesmo. E uma técnica que o Irgun faz muito, e vê se isso é familiar, era provocar, 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 pros árabes reagirem pra eles terem desculpa pra massacrar. Qualquer semelhança com o que aconteceu agora, não é coincidência. O Irgun não existe mais, mas sabe qual é o descendente do Irgun? O Likud, partido do Netanyahu. Certo. O Netanyahu é o descendente político da frente fascista sionista, que é o revisionismo sionista. E aí vocês entendem toda a violência do Netanyahu? Vocês entendem por que o Netanyahu tem tanta oposição dentro de próprio Israel? Sim. Porque tem. Vocês entendem por que ele tá fazendo de tudo pra tocar o projeto da Grande Israel, que é tomar todo o território? E gente, o que a gente tá vendo agora acontecer é a tomada completa da faixa de Gaza. Sim. Porque eles já tiraram do norte um milhão de pessoas e empurraram pro sul. E agora estão pressionando pro Egito abrir a fronteira pra eles abrirem. A desculpa que eles estão dando é todos os civis têm que sair de Gaza pra gente derrotar o Hamas. Você acha que se esses civis saírem de Gaza eles vão voltar? Não vão voltar no Camargo. É, não vão. Ele é tão maluco, cara. O líder do Hamas tá no Catar. O líder do Hamas é no Catar, é. Não, é um absurdo. Gente, é... Mano, pensa nas... Olha só. E aí, toda vez eu vejo alguém comentar assim, é, quando vai falar sobre as consequências desse massacre na região de Gaza, tem sempre alguém pra comentar assim, é, o Hamas tinha que ter pensado bem antes de começar isso, né? E aí, pensa na seguinte analogia. Vamos supor, mesmo que você desconsidere todo esse contexto histórico contado pelo Ian agora, vamos supor que, sei lá, um membro do Comando Vermelho, sei lá, faz um ataque na Argentina, e aí tá justificado a Argentina bombardear o Rio de Janeiro todo, então. As casas... É, basicamente é isso. É, vamos bombardear a Barra da Tijuca, vamos matar criança, são quase 3 mil pessoas com menos de 18 anos, vamos entrar lá e matar todo mundo. E aí vai ter gente que fala, é o Comando Vermelho tinha que ter... Não importa, é o povo que tá lá. O povo tá lá, é. É, é o povo. O cara do Comando Vermelho tá nas Bahamas, tá ligado? É, são civis sendo massacrados, sabe? Não tem justificativa, mano. Primeira etapa. Esse processo da NACBA a gente chama de limpeza étnica. O que é uma limpeza étnica? É o deslocamento ou extermínio de uma etnia pra supremacia de outra. Ou seja, é transformar um território biétnico ou triétnico ou multiétnico em um monoétnico. Isso é limpeza étnica, que é exatamente o que tá acontecendo agora. Só que tem outra coisa. O avanço não para aí. Israel continua avançando sobre o território. Depois o Egito sai de Gaza e a Jordânia sai da Cisjordânia. Cada lado é tratado de uma maneira. Então, no lado da Cisjordânia, eles fazem, e isso é muito perverso, cara, eles fazem com assentamentos nos territórios. O Estado financia pra judeus pobres se assentarem, que vão pra lá não por ideologia, mas por serem pobres. E aí, qual que é a lógica? Dá uma olhada nesse último mapa, gente. O que vocês conseguem reparar? É, tá bem fragmentado, né, o que ainda é território palestino. É aí que tá. Isso aqui tem um nome. Esses pedaços têm nome. Bantustão. Sabe de onde vem esse nome? Do apartado da África do Sul. Qual que é a ideia do Bantustão? É conectar as terras do colonizador e desconectar as terras do colonizado. Sim. Você entende que os territórios dos palestinos não se conversam, mas todo o território de Israel é colonizado. Você consegue dar um zoom no último mapa pra gente conseguir ver essa fragmentação ali? Caralho, cara. Isso são Bantustões. Porque a África do Sul já tinha feito isso. Então não dá pra dizer que são dois estados lá, porque um é controlado pelo outro. Sim. E aí é isso que faz a gente falar que o regime de Israel é um regime de apartheid. Uhum. E isso é dito por resoluções da ONU, da Anistia Internacional, do Human Rights Watch. Não é o Ian, não é o Humberto falando. Uhum. Por quê? Porque eles se configuram de forma que um grupo é controlado pelo outro. Sim. E que os direitos são diferentes. Cara, eles falam o tempo todo que não pode ser apartheid de um jeito muito idiota, que é falando não é idêntico à África do Sul. Claro que não é idêntico à África do Sul. A África do Sul é a África do Sul, cacete. É a mesma coisa que dizer que o Bolsonaro não é fascista porque não é idêntico à Itália. Uhum. Aqui não é a Itália, pô. A apartheid é a apartheid é um regime. E a apartheid é um regime que visa a supremacia jurídica de uma raça sobre a outra e que tem políticas que mantenham esse regime no lugar. Isso é a apartheid, tá? Eu mencionei a África do Sul em algum lugar? Eu falei, a apartheid é a África do Sul? Não. A apartheid é um critério jurídico tipificado. Uhum. Qual que é a questão? Nós temos, mais ou menos, 20% de árabes dentro de Israel. Árabes muçulmanos dentro de Israel. Digamos assim, cidadãos palestinos de Israel. Israel é o único país do mundo que tem uma divisão entre cidadão e nacionalidade. Cidadania e nacionalidade. Qualquer um pode ser cidadão, mas só judeu étnico pode ser nacional, pode ter nacionalidade. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Essa divisão é fundamental porque Israel é um etnostado. Vocês entendem que pessoas de todo lugar do mundo que forem judeus têm o direito de imigrar e se tornarem de adquirirem nacionalidade, mas o cara que está na faixa de Gaza não pode cruzar o muro? Inclusive, esse Estado de Israel convida judeus de outras partes do mundo. O tempo todo. E, tipo, pode ir lá. Se você for judeu, você pode ir lá. Eles vão pagar para você ir. Vão te dar um... Aqui é nosso lugar, entendeu? Eles fazem... Você pensa quão bizarro é isso aí. Se você é um judeu de qualquer lugar do mundo, você pode viver lá. Tem mais direito do que o palestino. O palestino que já estava lá não tem o direito de cruzar o muro da faixa de Gaza e falar eu quero ser cidadão agora. Isso tudo por essa parada de, tipo, a terra prometida. Mas isso é retórica, Alô. Porque não era o primeiro lugar que eles tinham, né? Como você disse. Não era o primeiro lugar. Eles cogitaram Uganda. Por que Uganda, né? Porque Uganda era a colônia britânica. Eles estavam tendo muito apoio dos britânicos. Então, tipo, a gente pega essa colônia... Não tem ninguém em Uganda. Foda-se a galera que estava lá, né? Também a Patagônia. Não tinha ninguém. Não tinha indígena na Patagônia. Foda-se a Patagônia, né? E aí eles fazem esses bantustões justamente para desconectar para dividir para conquistar. É isso. Jerusalém é diferente. Jerusalém tem 300 mil árabes palestinos. Jerusalém oriental, né? Cara, Israel está louca para dominar toda Jerusalém. E em Jerusalém, o que eles fazem? Na Jerusalém oriental, os palestinos têm o direito de residência. Só que você tem que, primeiro, provar para Israel para Israel que você tem o direito de residência. Na sua terra, tá? Apartheid, o nome disso. Como que eles... Qual que é o plano de expulsar as pessoas de lá? Eles pedem uma documentação impossível. Eles pedem conta de luz, conta de água, matrícula na escola, tempo de permanência, vínculo histórico. E, cara, você manda tudo e eles falam assim, desaprovado, sai daqui. Então eles expulsam gente aos milhares da Jerusalém oriental com essa idiotice de direito de residência. Meu Deus do céu, que louco. Aí, cara, esse território, obviamente, o Netanyahu é descendente político do Irgun e do revisionismo. O plano tá claro, eles querem tomar o território todo. É esse. E a gente tá vendo isso acontecer agora. Nós temos um regime de apartheid, isso não tá aberto pra discussão. Ah, eu esqueci de falar isso. Um argumento que os sionistas usam é não tem como ser apartheid porque os árabes têm direito de votar aqui. Meu irmão, primeiro, vocês fizeram questão de fazer com que os árabes fossem minoria étnica. Ou seja, eles eram maioria, vocês expulsaram todo mundo e fizeram eles ser minoria. Pode votar à vontade, eles nunca vão conseguir construir maioria. Eles não vão arrumar nada. Segundo, não é só isso. Existem 65 leis discriminando etnicamente árabes palestinos dentro do território de Israel. Gente, vocês conseguem imaginar qualquer lugar do mundo fazendo isso? Imagina se o Brasil tivesse leis discriminando etnicamente paraguaios. todo o paraguaios, boliviano, que a gente tem bastante imigração boliviana. Boliviano é outra legislação. Porque em todo lugar do mundo, se você adquire cidadania, você é cidadão. Lá não, você pode ser cidadão, mas você não tem a nacionalidade. Se você não for um judeu, tem as mesmas. Então lá, é isso que falam. Não existe, é muito curioso isso, não existe a nacionalidade israelita, israelense. Existe a nacionalidade judaica. Porque ela é étnica, ela é racial. E aí, a maneira como eles configuram, não é só o voto ser minoria, que é uma coisa que eles fazem em questão. A maneira como eles configuram é o seguinte, você pode votar, mas nunca em plataformas que questionem a supremacia racial judaica. O equivalente é, imagina que durante a escravidão, o escravo pode votar, mas nunca contra a escravidão. Ele pode votar, mas em nada que questione a escravidão. Exatamente a mesma coisa. Para manter isso exatamente dentro do sistema que está ali. Então dá uma fachada de democracia, mas na prática é um apartheid. Nossa. E esse apartheid, agora a gente está vendo um agravamento imenso desse apartheid, porque, foi como o Humberto falou, Israel conseguiu criar o inimigo perfeito.